DJ Sandro Marley, o talento na sequência. DJ Sandro Marley, a sequência número um do Brasil. Sandro Marley, o talento na sequência. DJ Sandro Marley, o talento na sequência. DJ Sandro Marley, a sequência número um do Brasil. DJ Sandro Marley, o talento na sequência. Living out of water, you don't know how I wish to see a smile in face. DJ Sandro Marley, o talento na sequência. DJ Sandro Marley, a sequência número um do Brasil. Sandro Marley, o talento na sequência. DJ Sandro Marley, o talento na sequência. DJ Sandro Marley, a sequência número um do Brasil. Sandro Marley, o talento na sequência. DJ Sandro Marley, o talento na sequência. DJ Sandro Marley, o talento na sequência. And thenčude cedo marley, o talento na sequência. Destao Marley, o talento na sequência. A sequência número um do Brasil. O talento na sequência. Obrigado.